A simulação de invasão aconteceu na escola municipal Hermeto Botelho e reuniu professores e funcionários das escolas municipais de Paranavaí. A ação serviu para mostrar a funcionalidade do aplicativo na prática, demonstrar como é o acionamento e a rapidez do atendimento da GM, desde a chegada nos colégios até a prisão do invasor. O treinamento começou a ser implementado no mês de julho. De lá para cá, professores e trabalhadores das escolas municipais de Paranavaí estão sendo capacitados para manusearem o aplicativo. Ao todo, 19 escolas e 15 centros estudantis já estão com o aplicativo funcionando. Todas as instituições têm de 3 a 4 profissionais capacitados, que receberam todas as fases do protocolo para que possam dar andamento em caso de algum ataque dentro das instituições. A partir do momento do treinamento, tivemos então a instalação dos botões em todas as escolas e centros de educação infantil. E agora foi o momento da simulação de uma invasão. Então, os profissionais que foram treinados puderam ver na prática aquele trabalho que a gente fez no treinamento. De acordo com o secretário de segurança pública de Paranavaí, Capitão Melo, a preocupação maior são com os alunos, professores e trabalhadores que estão no interior dos colégios. Os professores puderam atestar hoje como é que funciona realmente o botão de pânico, que graças ao desenvolvimento de um guarda municipal, o guarda Tavares, desenvolveu num aplicativo do celular e quatro professores por escola vão estar com esse aplicativo o tempo todo. Então, numa situação dessas, o botão de pânico é acionado e em rápidos minutos a guarda municipal vai estar na escola já fazendo face a essa invasão. É importante a gente falar que o preparo do guarda municipal tem que ser aprimorado para essas questões. E também os professores têm que ficar ligados também. Então, hoje serviu para orientar tanto os guardas municipais como agir numa situação como essa, quanto também os professores. Numa situação de pânico como essa, por exemplo, todos têm que ficar ligados, tanto professores. Uma orientação super importante é as escolas não receberem mais as pessoas, o atendimento ser diferente, ser por celular, ser por computador, enfim, algum outro meio de atendimento à população que não seja o presencial, porque ninguém sabe quem é quem, quem é que vai chegar na escola com boas intenções ou com más intenções. Então, a própria escola vai ter que alterar e mudar o comportamento de atendimento também. E os nossos guardas estão preparados para essas situações de risco. E agora, com essa situação, os professores também começam a se ligar e que eles também são os responsáveis pela segurança da escola também. Botão do pânico acionado, a guarda municipal está a caminho. Atenção, seguir as instruções de segurança.